A Disney anunciou em um evento duas produções que vai ser a série do Garfinho e também um curta da Betty e eles revelaram datas de estreias e outras coisas sobre as histórias então chega mais que você precisa saber disso tudo E o cara da Disney lá no evento, ele falou que pelo Garfinho ter nascido agora, né ele não sabe de nada, então é natural que ele tenha muitas dúvidas e essa série vai girar em torno dele, tirando as dúvidas com os outros personagens tipo, ele tem muitas dúvidas, ele não sabe quase nada e aí, provavelmente, traduzindo para o português, a série vai se chamar Garfinho faz uma pergunta a série vai explorar tudo isso durante 10 mini episódios e você vai estar se perguntando onde que a Disney vai lançar essa série e eu já te respondo, a Disney vai lançar a série do Garfinho no streaming Disney+, a plataforma nos Estados Unidos vai lançar ainda esse ano mas aqui no Brasil só chega ano que vem mas quando estrear, a série já vai estar lá para você assistir, maratonar e é isso aí a série vai ter o Garfinho e os outros brinquedos da Bonnie e a história vai se passar no quarto da Bonnie e as perguntas vão ser tipo, coisas da vida o que é o amor, o que é o tempo, o que é um queijo porque a gente não sabe o que é um queijo também o que é o 2319, né? é, que até hoje a gente não sabe o que é isso deve ser algum código da Pixar, a placa de um dos diretores alguma coisa deve ser agora um spoiler, se você não assistiu Toy Story 4 pausa, dá um pulinho aí mas se você assistiu, você quer ver esse spoiler, fica aí eu acho que provavelmente o Woody possa não aparecer na série do Garfinho por conta do fim ou do recomeço que ele teve no Toy Story 4 não faria muito sentido se ele aparecesse nessa lógica de história mas pensando em Toy Story, seja curta, série ou filme sem Woody, é uma coisa que não dá para pensar eu acho que é meio impossível então fica meio assim será que ele aparece, será que não aparece? talvez ele pode aparecer em flashback ou em alguma participação mas eu acho que sem Woody não dá e agora falando sobre o curta animado da Betty também vai ser do streaming Disney+, e traduzindo para o português mas ainda não se sabe se esse vai ser o título realmente em português ficaria Vida de Luminária porque a Betty ficava com as ovelhas lá no Abajur né, então é isso aí e a sinopse desse curta vai ser o que a Betty estava fazendo qual é a história da Betty depois que ela sumiu no Toy Story 2 finalmente vamos saber o que estava acontecendo mas você deve estar se perguntando que mostrou o que ela fez depois de Toy Story 2 no Toy Story 4 aqueles flashbacks não, não é só isso porque lá a gente fica sabendo que a Betty foi para um outro lugar ficou um tempo lá e depois quando ela encontra o Woody ela fala que ela ficou dois anos no antiquário e também ela falou que teve outra criança e ficou nove anos aí longe da galera então vai ter muita coisa para contar inclusive esse curta seria uma cena do Toy Story 4 mas eles decidiram fazer um curta explicando exatamente a história da Betty depois do Toy Story 2 e resolveram só fazer um leve flashback no Toy Story 4 para a gente não ficar tanto tempo aí sem saber isso e talvez pode ser que a Betty termina o curta dela indo para o parque de diversão que aí é onde está o Toy Story 4 mas eu acho que tanto a série do Garfinho quanto o curta da Betty vão ser coisas muito bacanas vão ser conteúdos muito legais para nós que somos fãs do Toy Story e também vai explicar algumas coisas que ainda precisam ser explicadas isso é de mais quando você acha que Toy Story vai acabar a Pixar te surpreende com alguma novidade e aí estamos aí com uma série do Garfinho e um curta da Betty comente aqui embaixo o que você acha sobre essa série do Garfinho e o curta da Betty beleza? muito obrigado se inscreva se você for novo siga a gente no Instagram e curte aqui tá bom? valeu! valeu!